Então a gente já começa a trazer as perguntas do nosso público para compartilhar com o doutor. Então, vamos lá! Rose de Mamborê. Oi doutor, oi escola, Ana, aqui na minha família quase todos os adultos têm trombose. Minha filha é de 16 anos, pode fazer algo para evitar isso? Pode sim, né? Sim, existem testes genéticos para verificar o que a gente chama de trombofilia, que é essa tendência a ter trombos, né? E existem medicações que podem diminuir essa formação de trombos, que são, enfim, anticoagulantes para evitar que haja essa trombofilia. Trombose é uma doença genética, doutor? Não necessariamente, né? Essa tendência a ter trombose que pode ser, né? Principalmente quando tem uma história na família e quando é muito jovem. Tem mais perguntas que chegou aí para a gente, vamos lá agora na nossa tela. É a Sara de Piraquara. Doutor, minha filha tem sérios problemas com alimentos crus e naturais. Tanto colocar em bolos, tortas, mas é uma dificuldade. Na questão genética ou na questão do desenvolvimento dela, ela pode ter problemas sem ter esses nutrientes de alimentos crus? Eu imagino que ela deva estar falando de fruta, de legume, de verdura. Pode ser se ela tem essa intolerância e isso acaba causando um problema na aquisição de peso, né? No crescimento ou até mesmo no desenvolvimento neurológico da criança. Então, ela pode ter uma suspeita de um erro do metabolismo, que a grande maioria deles são genéticos. A gente tem mais participação do nosso público para compartilhar aqui com o doutor. Então, temos mais participação? Temos mais uma pergunta. Temos, sim. Mais uma pergunta, então. Jaime, de Curitiba, crianças também desenvolvem sequelas depois de contrair o vírus da Covid? Digo isso porque meu filho Renan tem 11 anos e hoje fica mais ofegante, ele diz, doutor. Olha, a gente vê aí uma quantidade grande de pessoas tendo essa sequela após Covid, né? Essa respiração mais ofegante? Exato, né? Então, é sequela respiratória, às vezes até mesmo de memória, né? Aí seria bom que a criança seja avaliada mesmo por um pneumologista pediátrico, né? E veja realmente se ela tem alguma sequela dessa infecção do Covid. Tá aí então, doutor Israel Bomi participando aqui com a gente do RIC Notícias Dia. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer algumas dúvidas do pessoal aí de casa. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Sim.